Música Então vamos ir lá, a gente volta já já Música A tarde é sua, oferecimento Casas Bahia, o melhor preço do Brasil, está aqui Dá uma olhada aí no seu estofar, vai na hora de trocar né Então vem pra Casas Bahia, agora esse estofado velho Tá valendo 200 reais a compra de novinho 200 reais gente, levanta aí e vem pra loja Estofado Roma, dois e três lugares de 899 por apenas 699 a vista E conjunto de módulos Royal, dois e três lugares de 1.399 por apenas 1.199 a vista Economize 200 reais Tudo sem juros e centrado, vem pra Casas Bahia Oi pessoal, eu sou o Doninho Seu amiguinho, vamos cantar? Tô assim, tô falando mais, tá aqui Diz o ditado que recordar é viver Aqui tem entretenimento Se você viveu a década de 90, com certeza se lembra dessas carinhas Eles foram uma febre Nós conseguimos reunir o evento inteiro, quase no programa E hoje vamos saber como eles estão O que fazem agora E ainda tem talentos mirins que vão dar um show nesse palco Supercop hoje, 10h30 da noite Pra vários tipos de dor de cabeça, o Brasil chama nil Tipo... Aquela turvinha insistente Pra quem tinha a dança da famonha Balança a bundinha Em cima, embaixo Chega arrequebrando Que eu borra como tacho Pra esse e pra vários outros tipos de dor de cabeça Você já sabe né, o Brasil chama nil Vem a fazer parte de um dos melhores estabelecimentos de ensino do Brasil Estão abertas as inscrições para o Instituto Militar de Engenharia De 15 de julho a 2 de setembro Acesse www.ine.ab.br O futuro é o nosso presente Junte-se a nós De qualquer forma Amanhã termina tudo, né? E comoda pra mim Aqui tem novela Hoje Ai, Marci Preciso que comecem o desfile já Não lembra que o Nicolas vai ao meu apartamento às 10h? Ele disse Eu tenho que fazer o jantar, Marci Por que você não vai embora? Marci, o que é isso? O que o Roberto vai dizer? O que a Margarita vai dizer? O que as pessoas vão dizer? Que eu não fiquei no desfile? Não vão dizer nada Você passa despercebida Vai logo Ai, Marci, não me ofenda Dete a feia hoje em 6h30 da tarde Olha só, gente A Casas Bahia quer deixar sua casa ainda melhor Se você tem o cartão Minha Casa Melhor Venha correndo pra loja Aqui você pode usar os seus créditos Pra comprar refrigeradores Corbões Lavadoras TV Camas Mesas Guarda-roupas Sofás E até computadores Tudo com o melhor preço do Brasil Utilize seus créditos Do programa Minha Casa Melhor Na Casas Bahia Aproveite É o melhor preço do Brasil Pra deixar sua casa ainda melhor Bom, antes da Carol contar Qual foi a pegadinha Que o MC da Leste fez Terry wear Devolução Boa noite vere No Ei 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 Legenda Adriana Zanotto